É, e não é uma solução que tem que ser agora não. Há muitos e muitos anos, a solução tem que ser mais ônibus. Mas enquanto tiver essa máfia do transporte coletivo, utilizando essas verdadeiras sucatas para transportar o passageiro, é isso que a gente vai ver. Porque, você viu que ninguém se mexe? Por que que política, autoridade não se mexe contra esse pessoal do transporte coletivo? Que poder que esse povo tem? Que poder que esse povo tem? Que ninguém se mete com eles? Não tem vereador, deputado, tem ninguém que se mexe com esse povo. Por que que eles metem tanto medo? Por que que o povo tem medo de denunciar esse povo? A Rede Mob Consórcio disse que a frota está contando com 1.018 ônibus, incluindo frota programada, extra e reserva técnica. A Rede Mob pede ao passageiro e ao empregador que organizem os horários não essenciais para depois do embarque prioritário. Hoje, um veículo foi retido de circulação em razão de o usuário tentar viajar sem cadastro. E 4 reclamações por falhas do cadastro foram registradas no 0800 da RMTC. Quando eles falam frota reserva, não tem motorista não. Estaciona todos os mesmos motoristas, dá 200 viagens, levando ônibus para ficar ao lado do terminal. Vai no terminal Garavela essa hora, tem 200 ônibus estacionados do lado. Vai no Padre Pelágio, vai no Cruzeiro, qualquer terminal que você for, tem aquele tanto de ônibus. Chega lá, pergunta se tem motorista lá esperando para uma emergência. Não tem. Só coloca o ônibus lá para fazer enfeite. Mentira que tem mais de mil ônibus em circulação em Goiânia. Mentira. Pode até ter um ônibus lá, mas em circulação eu desafio a Rede Mob a me provar que tem mil ônibus circulando em horário de pico aqui em Goiânia. Desafio. Desafio essa corja a me provar que tem mil ônibus circulando em horário de pico. Porque não tem. Eu sei que não tem. Eu tenho informação privilegiada lá de dentro que não tem esse tanto de ônibus circulando. É só para enganar a CMTC, que na verdade é a Companhia Metropolitana de Transtornos Coletivos. Faz aquela cara de bobo lá, né? A CMTC parece que está todo mundo. As empresas... Hoje está chovendo, então está. Tem sol, então está. Tem mil ônibus, tem. Nós vamos pôr dois mil ônibus, tá? Então está. A CMTC é mais ou menos só um cabine de emprego que não consegue fazer nada, nem organizar o transporte coletivo. Vem comigo aqui no Balanço Geral. Tem informação da Nacional G3 para você que está ligado aqui. Atenção, assistam agora o que a Nacional G3 preparou para você. Olá, meu nome é Juliana. Eu tinha uma dívida de um financiamento de um carro. Eu procurei a Nacional G3. Consegui quitar meu carro em 10 meses. Tive uma economia de 45%. É uma empresa séria. Deu tudo certo. E eu estou muito satisfeita. Viu aí? E você? Está com dificuldades para pagar o seu veículo financiado? Está com o cartão estourado? A Nacional G3 negocia sua dívida e oferece as melhores soluções. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Tem atendimento presencial, assistência jurídica, quitação antecipada, descontos à quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil e realiza 120 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Lembrando que não é revisional, é Nacional G3. Ligue agora o telefone. Esse aqui, 0800-888-3211. 0800-888-3211. Girando tem mais informação, câmeras de circuito de segurança registraram um homem, ó, furtando uma casa no Parque Brasília em Anápolis. Dá uma olhada aí. Presta atenção. Ele passa de moto, né, faz, dá a volta ali e depois vai lá na residência. É esse aí? Esse caso aí? Olha aí, ele passou de moto, todo tranquilo, né? Passou de moto, todo tranquilo. Depois ele foi até a residência ali e tentou abrir, aí ele volta e tentou abrir o portão. Tentou abrir o portão. Tá vendo essa história? Olha a cara de pau dele. Tranquilo, folgado. Roubando, né? Tentou abrir o portão, o portão abriu e tal. Ele pegou uma TV e também, olha lá, vai sair agora com a TV. Olha a cara de pau, né? Roubando, né? Pegou a TV dentro dessa casa, colocou num saco ali e saiu com a TV. Aí colocou na moto, colocou na motinha ali. Ainda voltou pra fechar o portão, olha só. Ainda voltou pra fechar o portão. Seis mil, ladrão. E depois, ó, ele subiu na moto e foi embora. Mas, só que tem um detalhe. Ele voltou, depois ele voltou, pegou outros objetos e foi embora, levando tudo. Ou seja, ele deu mais de uma viagem isso aí. Olha a cara de pau dele. Essa é moradora da região, né? Pra saber quem tinha saído de casa, qual a casa do portão destrancado. Tinha alguma informação privilegiada. Como é que ele ia saber que o portão estava destrancado? Então, está aí. Se você sabe quem é, ligue para a Polícia Militar, telefone 190 ou 197, que é o disco de denúncia da Polícia Civil. Vamos levar pra cadeia, né? Vamos levar pra cadeia, talvez ele vai passar uns dias lá repensando o que ele fez. As bicicletas parecem estar realmente na mira dos bandidos. Não é difícil encontrar vítimas desse tipo de crime. Um administrador e um entregador de aplicativo tiveram as bikes que eram usadas para trabalhar, levadas pelos bandidos. O Marcelo Vidal conta essa história pra você. Que a situação não está fácil pra ninguém, todo mundo sabe. Em épocas de pandemia, crise, muito desemprego. Muita gente desesperada, buscando alternativas pra ganhar dinheiro. Uma saída pra muita gente tem sido trabalhar com entregas por aplicativo. De moto, de carro, até mesmo de bicicleta. É o caso do Guilherme, que você vai conhecer agora. O Guilherme morava em Santa Catarina e há seis meses se mudou pra Goiânia, terra da esposa dele. A situação por lá já estava complicada, né? Estava, estava complicada. Lá já estava complicado, eu já tinha tentado por lá também. Eu vim pra cá pra ficar perto da família, procurei tentar fazer uma coisa aqui, outra ali. Acabou que só consegui mesmo começar as entregas. E foi bem triste, assim, porque eu achava que as coisas estavam melhorando um pouco, né? Quando o Guilherme fala que ficou bem triste, ficou chateado, é por conta dessa imagem que você vai ver agora. Observe bem no canto uma bicicleta encostada no muro verde. O homem chega, se abaixa e consegue abrir o cadeado. A bicicleta estava presa a uma corrente. E era o único meio de trabalho do Guilherme. Estava fazendo entregas usando justamente essa bicicleta, né? Foi a forma que você encontrou de ganhar dinheiro nessa crise. Foi, foi a forma que eu encontrei e ainda muito, a duras penas, né? Porque ainda que fosse uma moto era mais fácil, mas a gente está ali debaixo do sol, debaixo da chuva, ralando. Eu não tinha nem terminado de pagar ainda a bicicleta. Meu filho acabou de nascer, ele tem uma alimentação especial, então era o meio que eu estava achando de também arcar com isso. E minha esposa, como está com ele, não pode trabalhar. Então, assim, é revoltante que, principalmente numa situação como essa, a gente tenha que se virar tanto e, mesmo assim, não seja o suficiente, né? Ele leva a bicicleta, você tinha parado para ir aonde? O que você estava fazendo nesse exato momento? Eu estava na clínica fazendo um exame, um exame de rotina ali, e eu não imaginava. Quando eu entrei, eu coloquei a bicicleta ali, eu olhei para todos os lados para procurar se tinha um daqueles descansos de bicicleta, não tinha. E aí eu deixei a bicicleta por ali mesmo, na grade do registro, onde eu achei que fosse, não fosse ter nenhum problema, né? Quando voltou foi peito de surpresa? Quando eu voltei, não tinha, cara, não tinha nem chão, assim, sabe? Foi algo que me pegou totalmente desprevenido. Totalmente desprevenido. Foi para casa a pé. Eduardo também passou pela mesma situação. As imagens mostram o momento que o bandido chega. Ele age com tranquilidade. E em menos de um minuto, consegue abrir o cadeado e levar a bicicleta. Fui ao trabalho de bicicleta, deixei ela estacionada e presa com cadeado, não bicicletária. E fiquei trabalhando até as 15 da tarde. Quando eu fui sair para me retornar à minha residente, me deparei com um furto da mesa. Na manhã de segunda-feira do dia 22 de março, solicitei à equipe de segurança as imagens da câmera de vigilância. E me deparei com um elemento realizando o furto da bicicleta. Meu único meio de transporte. Esse é o meu vídeo de indignação da insegurança que temos na capital. Onde você sai para trabalhar e não sabe se vai poder voltar com todos os bens que você possui. Por mais que esteja difícil para todo mundo, não é motivo para tirar dos outros o que você não tem, né? Se você não tem, você tem que ir atrás. Não tirar de quem tem.